Quanta vermelhinha? Só vermelhinha R$270,00 menor preço R$270,00 menor preço R$250,00 Pronto, vamos render essa bicha hoje Tonhão, e o teu menino é do jeito de Tumento, Tonhão Puxou a Tumento, Tonhão O teu menino, Tonhão É namorador como tu, Tonhão Três namorados Puxou o rei do Tonhão Do Tonhão da Jumento Tem vinte e seis anos, tem sete filhos Eita O show tomei, Tonhão Mas que tá no sangue mesmo, Tonhão Show Tonhão do maior rapariguinho de Itapoca, Ceará Show, papai Diz, Tonhão Diz, Tonhão Show O Ricardo é com a cara quebrada Com a música dele Oi Valeu Tonhão, show, show, show 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 Show